DJ Beto nas picapas Muita paz família! Valeu pela energia de todos que eu salvado E os suplentes relacionais aí ó Dizem que é remédio pra melhor Seja mais o amor não acabar Seja mais o amor não acabar Seja mais o que você passar 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 Não, 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 não Eu não brinco, não brinco Não brinco, não quero falar E daí como é que é? Ha, ha, ha Fogo na bomba E daí como é que é? Ha, ha, ha Fogo na bomba Não preciso nem dizer Se eu não me foco mais Ah, não vou morrer Não preciso nem dizer Se eu não me foco mais Não, não vou morrer Não, não vou morrer Não, não vou morrer Não vou morrer Fogo na bomba Fogo na bomba Que significa É você cá Que esse gímite que dá É você cá E daí como é que é? Ha, ha, ha Fogo na bomba E daí como é que é? Ha, ha, ha Só pra amenizar Bem-vinda Bem-vinda Química Nada disso ameniza Bem-vinda Fica na brisa Vem! Desarrubar Tudo Passa a bola A droga é fumar Tudo Sem marcar Rapaziada Primeira Que você Me fica Pró Pai Sem droga Pra começar O rolê de santa barba Pra cairá Pega na briga E na rua Forças Para ir dançar É O gama é cordado Pode complicar Vem jogar no trô Vem fazer assinar Mas se passar Batinho Não vem O gênero O gênero O gênero O gênero O gênero Mas se daí Como é que é? Então I! Daí Como é que é? Ha, ha, ha Na bomba I! Daí Como é que é? Ha, ha, ha Dindo Que... O gênero A polícia só existe Para não aproveitar Com a minha força é que eles vão te fechar Uma bomba tua, vamos, não pega, não pega nada Vem, 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 vem Onde vem, 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 vem A hora do recorde é só o seu É só o seu É só o seu Não tem pra frente não Já rolou, sem Deus Viu, não se passar, se me guardo, caro Quindos, que nem cadê nos primeiros Eu vim sem provar do teu mal Que eu sempre sei, que eu devo adorar A China, na Washington, a China O топos, que nem bandas, ou não Quindos, que nem cadê nos primeiros Eu vim sem provar do teu mal Deu teu mal, de tu sempre sei, que eu devo adorar Para onde ele está Todo pra que estava no palento só pra amenizar O puta, fadda, escondida Uma cabeça que ralou Enfriaram a mão no meu bolso e no meu saco e não acharam nada Revistaram a nossa gemeteria e não acharam nada Não tem flagrante não, não tem flagrante não Virou fumaça, fugiu pra curta, o rindo silêncio é meu Deus Não deixa a vela balando, tem balando, sempre tem o ritmo na gole Daí, ouve, que é, ó, 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 ó E aí, ouve, que é, ó, ó, ó E aí, ouve, que é, ó, ó, ó Vovor, vovó, 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 vovó Valeu, parabéns aí, ó Bebê nos vive é o number Leva essa pessoa Satisfação Muito obrigado, meu parceiro Aí Obrigado.